Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E Dragon Ball, como tu muito bem sabe, tem muitos momentos que nos fazem arrepiar. Mas entre tantas lutas emocionantes, houveram guerreiros que, de forma desesperadora, acabaram usando técnicas inesperadas para vencer a luta. E pensando nisso, veremos hoje os 10 ataques mais desesperadores de Dragon Ball. Já curtiu o tema? Então, deixe o seu like no começo do vídeo para fortalecer o canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva! Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Número 10. Explosão Saibaman Quem não lembra desse momento, na verdade? Yantia, ao derrotar facilmente um dos Saibamans, se sentiu bem confiante, mas acabou baixando a guarda ao pensar que havia vencido a luta. Porém, galera, pra surpresa de todos, um dos Saibamans acaba saltando em direção ao Yantia, o imobilizando. E como se fosse um kamikaze, a pequena criatura acaba se auto-explodindo, mas com ela, leva junto o Guerreiro Z em uma das cenas mais dramáticas dessa saga. Você deve lembrar que na época, a Buma era a namorada do Yantia e ela chora muito pela morte dele. Número 9. O Macanco Sapo do Triunfo Raditz, assim que apareceu no anime, se mostrou um oponente formidável, ao ponto de superar e muito as forças de Goku e Piccolo juntos, que até o comecinho de Dragon Ball Z, eram os mais poderosos da Terra. Por essa razão, galera, mesmo sendo rivais, o Guerreiro Z e o Namekuzedin teve que unir as suas forças contra a nova ameaça. E durante a luta quase sem forças, após ter confiado em Raditz, e ser traído, Goku consegue, enfim, segurar o seu irmão para que Piccolo usasse seu golpe mais poderoso, o Macanco Sapo. Ao disparar o ataque, ele acaba atravessando Raditz e Goku instantaneamente, tirando assim a vida dos dois. Pelo fato dessa luta ser bem decisiva e trágica, o momento do golpe de Piccolo é realmente desesperador para os fãs até hoje. E apesar do Namekuzedin na época ainda considerar Goku como rival, para ele, não foi honrado acabar com a vida do Sayajin dessa forma. E não é à toa que o Piccolo treinou o pequeno Gohan, pois viu nele um grande potencial, assim como seu pai. Número 8, a explosão de Majin Buu. Continuando, temos aí uma alta explosão, até que pouco comentada pelos fãs, mas que com certeza faz sentido entrar nessa lista, saca só. Depois de levar uma verdadeira surra do Gohan em sua forma mística, o Super Buu acaba percebendo que nunca venceria naquele estado. Então, para usar estratégias a fim de absorver mais energia e ficar poderoso, ele resolve se explodir, se escondendo e planejando os seus próximos passos. Mas o que tem de desesperador aqui é justamente a expressão do vilão antes de explodir, que é simplesmente assustadora. Veja que até mesmo o Gohan, que já era muito mais poderoso que o Super Buu naquele instante, não conseguia prever quão perigoso era aquela situação. Ao ponto de salvar Piccolo, Goten e Trunks e se afastar em desespero. Número 7, o sacrifício de caos. Temos que concordar que o sacrifício do melhor amigo de Tenshin foi uma cena de cortar o coração, não concorda? Se você assistiu o clássico, com certeza deve ter se preocupado com esse pequeno, já que naquela ocasião ele já havia sido ressuscitado uma vez, e se morresse de novo, morreria pra sempre. Por isso, galera, ver o caos meio que da mesma forma que um Saibaman, numa atitude desesperadora ao tentar derrotar Nappa, confesso que me deixou bem tenso na época. Era muito claro a relação de amizade entre esses dois guerreiros, e ao ver o pequeno se despedindo do seu amigo, foi de partir o coração. Eu confesso que fiquei bem emocionado na época. E você? Conta aí! Número 6, Novo Kikohu. Galera, os Guerreiro Z possuem técnicas bem variadas, mas não é exagero dizer que, entre elas, o Kikohu de Tenshinhan é uma das mais desesperadoras tanto pra quem recebe, quanto pra quem executa. Isso porque, galera, essa técnica possui um alto risco, assim como vimos quando o careca de três olhos tenta atrasar Cell. Ali observamos, talvez, o Kikohu mais desesperador do Tenshinhan, já que ele, dessa vez, galera, chegou bem perto da morte, usando aí o ataque várias vezes e consumindo a sua vida, só para que o vilão não absorvesse a número 18. Eu achei, na época, sinceramente, que ele não iria sobreviver, mas esse foi um dos poucos momentos que Tenshinhan brilhou na franquia. Número 5, A Terra Explode. E falando em ataques desesperadores, não pode faltar o último recurso do Imperador do Mal quando volta à Terra em sua tentativa de vingança. Lembrando que não é a primeira vez que Frieza tenta acabar com tudo quando está encurralado. A primeira foi em Namekusei, depois de levar uma surra do Goku que havia acabado de se tornar um Super Saiyajin. Já a segunda foi em Dragon Ball Super e também no filme O Renascimento, após perder para Vegeta em Super Saiyajin Blue. Sorte que o Iz estava por lá para salvar o dia. Realmente, ele foi um anjo nessa. Conta aí! Número 4, A Autodestruição de Cell. Como sabemos, se autodestruir para vencer um inimigo poderoso é algo comum em Dragon Ball. Praticamente todo androide que apareceu na série tinha algum tipo de bomba dentro de si para utilizar esse recurso. E com Cell, não foi diferente. Após o seu corpo rejeitar a número 18 e voltar para a sua segunda forma, Cell se viu ainda mais humilhado na luta contra Gohan. O que mexeu muito com o seu orgulho. Com isso, galera, ele decide se autodestruir, levando assim todos da Terra, fazendo com que Goku não veja outra opção, a não ser se teletransportar para o planeta do Senhor Kaiô e assim salvar todo mundo. Apesar que esse sacrifício foi meio que em vão, já que o Bill Androide volta muito mais poderoso. Mas esse foi, sem dúvidas, um ataque desesperador de Cell que nos trouxe uma das cenas mais bonitas e triste de todo Dragon Ball, que é o sacrifício de Goku. Ah, meu amigo, essa despedida eu não superei até hoje. Número 3, Explosão Final. Falando em sacrifícios emocionantes, não podemos esquecer do príncipe dos Saiyajins e de seu sacrifício na Saga Boo. Depois de perceber que Majin Buu havia despertado por sua causa, Vegeta põe um fim covarde à sua luta com Goku e pensa em lidar com tudo sozinho, enfrentando o vilão. Porém, galera, o poder e a resistência do gordinho iam muito mais além do que o Saiyajin pensava. Então, para proteger os seus entes queridos na Terra, Vegeta escolhe se sacrificar com uma técnica desesperadora de auto-explosão. Que, por sinal, não foi eficaz, porém, muito nobre da parte do príncipe, já que ele queria reparar o seu erro com sua própria vida. Número 2, Apagando Universos. E em segundo lugar, temos aí uma cena de Dragon Ball Super que é desesperadora tanto para nós, como para a grande parte dos personagens que presenciaram, que é o momento em que os enhos apagam o primeiro universo eliminado do Torneio do Poder, que é o Universo 9. Essa cena é marcante pelo fato de que, quando o vimos pela primeira vez, realmente pensávamos que esse universo não voltaria, o que deixava aquela situação bem sombria. Além disso, os personagens ainda tinham dúvidas do que aconteceria exatamente com cada universo eliminado. Então, depois que o Universo 9 foi apagado, todos os guerreiros restantes da arena ficaram paralisados e com medo, pois sabiam que poderiam ser os próximos. A expressão do anjo do Universo 9 só nos deixou ainda mais desesperados com a frieza que ele e até mesmo o Daishinkan demonstrava, fazendo assim com que essa cena conquiste o nosso segundo lugar. Número 1, Genkidama. E por último, conquistando aí a nossa medalha de ouro, temos a famosa Genkidama, uma das técnicas mais icônicas do Goku. Galera, a Genkidama foi escolhida como a técnica mais desesperadora, porque o Goku nunca utiliza ela em vão. Note que a técnica ensinada pelo Senho Kaiô é simplesmente o último recurso do nosso Saiyajin, e ele usou em muitos momentos importantes da série. Veja só. Na saga Saiyajin, pedindo para a Kuririn lançar em Vegeta, na saga Namekusei, lançando em Frieza, no filme dos androides contra o androide número 13, em Kid Buki com certeza foi a Genkidama mais emocionante e desesperadora de todas, no GT a fim de vencer o Omega Shilong, e no Super para derrotar Jiren. Um detalhe sobre esses usos da Genkidama é que o único momento citado em que Goku falhou com ela, galera, foi contra a Jiren, o que deu um ar de desespero maior, já que nesse caso, o ataque foi devolvido na cara do Saiyajin. Talvez essa seja a técnica mais desesperadora do Goku e também de toda a série. Mas e você, conta aí, quais desses ataques desesperadores que citei é o mais marcante na sua opinião? E qual outro que deixei de citar nesse vídeo? Comenta aqui embaixo, ok? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Like se gostou, é claro. E mais uma vez, muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!